Você tem interesse em ser professor universitário? A PUC está com um processo seletivo para a contratação de docentes na graduação na modalidade Ensino à Distância. Tem vagas para Engenharia Elétrica, Civil, Mecânica, Engenharia de Produção, além de História e Letras Inglês. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail da Coordenação de Ensino à Distância. Mais informações pelo telefone 3946-1057. Legenda Adriana Zanotto